Comprinhas da Shein, comprei seis bolsas na Shein, cheguei a mostrá-las e aí vocês falaram assim, como é que foi? Coloca o código, coloca o link, coloca não sei o que, e eu fiquei louca porque eu tinha postado na outra rede social de vídeos rápidos e lá não tinha como colocar o link, então hoje eu vou mostrar as bolsas baratinhas que eu comprei, vou deixar aqui embaixo, de acordo com a bolsa, o link pra quem quiser comprar e se eu achei que compensa ou não. Bom, então assim, serviço completo para vocês hoje, quero trazer mais vídeos assim de comprinhas, vocês querem? Pode ser comprinhas baratinhas, tipo essa, comprinhas mais caras, bolsa, make, make de luxo, nossa, eu adoro comprinhas de make de luxo. Deixa eu abrir aqui o meu link da Shein, enquanto isso, rode a vinheta. A primeira bolsa é essa daqui que eu tava ansiosíssima pra chegar, ela é muito linda de franjinha. Eu fiz um vídeo aqui sobre tendências do inverno 2022, franjinha estava entre as tendências e eu disse o quê? Ai, não vou investir em nada. Pois bem, já que foi pra eu investir, eu investi em algo que não tem um valor tão agregado. Ela é muito bonita, eu sinceramente achei ela muito bem feita, ela veio meio amassadinha assim, sabe? Eu acho que ela deveria ser assim. Mas tudo bem, só um detalhe, ela custou R$107,95, inclusive hoje está em promoção, R$90,81. Eu ainda não usei essa bolsa, não criei um lookinho, que eu me lembre assim, eu ainda não usei. Mas eu achei que ela compensa muito, super fashionista, enfim, ela é maravilhosa, perfeita. Aprovadíssima, expectativa versus realidade, tudo dentro dos conformes e do esperado. Outra bolsa foi essa daqui, azul, linda, né? Maravilhosa. Ela foi R$79,90, também está na promo. Eu vou colocar, eu vou enumerar a primeira bolsa que eu mostrei, bolsa 1, vou colocar o link aqui na descrição. Bolsa 2, que é essa, vou colocar o link aqui na descrição. Essa aqui eu não gostei, por quê? Primeiro, que ela tem um cheiro, gente, horroroso, um cheiro muito ruim nela. Não sei explicar o que é isso. E aqui é bem mal feitinho assim, deixa eu ver se foca. Ó, essa parte aqui, tá vendo? Fica meio frouxo, enfim. Não gostei, acho que isso aqui vai quebrar muito fácil, mas ela é linda, dá pra dar um close, enfim. Mas eu não compraria, porque, enfim, se fosse R$20,00, a famosa miserável. Expectativa versus realidade, digamos que eu me frustrei um pouco, vai. A terceira bolsa, eu também falei no vídeo de tendências de inverno, que ia vir com tudo pra ET. E eu falei assim, olha, se for pra eu investir, não investe tanto, né? Toda hora a câmera foca na Fridelena, porque ela não para de se lamber. Foca em mim, câmera. E aí, eu falei, não investe tanto, porque é uma coisa que você não vai usar em todas as estações. E aí, eu investi pouco, óbvio, mas eu investi bonito. Olha esta bolsa, meu Brasil. Olha que coisa linda. Não, essa aqui, gente, ela é assim, ó. Ela abre assim. Tá até com um negocinho ainda, acho que eu nem usei ainda essa bolsa. Eu achei ela um mimo. Vou botar pra cara da Fridelena pra parar de focar nela. Eu achei um mimo, eu não sei quanto tempo vai durar isso aqui, porque isso aqui, ó, é colado. Mas assim, pra dar um close, meu Deus, essa foi R$75,90. Tá na promo. R$63,00. Parece que eu tô fazendo público a XI, né? Quem dera, poderia ser. Mas não. Essa expectativa, realidade, superou a expectativa. Digamos assim, a realidade foi melhor. Sério, zero frustrada. Pelo contrário. Eu achei ela chiquérrima. Maravilhosa. Recomendo. Essa aqui... Eu não sei nem o que dizer de tão feia que eu enxerguei ela. Sério, gente. Ela foi R$37,90. Poderia ter sido R$10,00. Porque ela é muito ruim. Expectativa versus realidade. Frustradíssima. Eu já dei vários closes com ela no Instagram, mas é uma bolsa de close. Porque no dia a dia, eu não consigo nem entender. Nem cabe as coisas. Enfim. Não deu certo. Essa daqui não funcionou. Sabe? Não deu match. Vocês entenderam, né? Agora, essa daqui, se as minhas seguidoras não esgotaram o estoque, é porque elas ainda não acharam o link. De tanto que eu já usei essa bolsa. Ela, assim, não é incrível, não. Tá? Mas ela é tão bonitinha pra look. Porque ela cai bem, ó, com qualquer coisa. Essa aqui foi R$32,00, gente. R$32,00. Então, assim, eu esperava muito menos, confesso. Eu amei ela. Achei ela super fofa. Na época, eu tava doida pra comprar uma bolsa um pouco mais cara. Que é da... Ai, uma marca de Nova York. Sei lá. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou comprar essa da Shein e ver se eu uso super. Se eu usar super, eu compro a mais cara pra durar a de eterno, assim, né? Então, eu usei super. Depois, eu fiquei com preguiça and miséria de comprar a mais cara. Porque essa daqui supriu minhas expectativas. R$32,00. Expectativa vai ser realidade. Aprovadíssima. Arrasou. Inclusive, se você chegou até aqui, comenta qual é o próximo vídeo que você quer assistir aqui no canal. Tem vários vídeos incríveis. Espero que você goste muito. Se inscreva. Deixa o like pra me ajudar. Ajuda demais o criador de conteúdo. Ajuda demais eu que tô aqui. É... Tirando esse tempinho pra conversar e compartilhar com você. Isso, então. Se você puder compartilhar, vai ser de muito agrado pra mim, assim. Vai me ajudar demais, beleza? E se inscreve pra gente virar amiga. E vai pro Instagram também. Quase que eu derrubo a bolsa. Pra gente. Pra vocês verem em tempo real tudo isso aqui que eu tô postando. E aí, eu comprei essa daqui. Que é a bolsa que cabe apenas a minha paciência. Ela é horrorosa também. Mas eu dei vários closes nela, já no Insta. Ó. Ela é muito ruim, gente. Sério. Ela é bem material ruim mesmo. Aqui, ó. Ai, não. Não tem aquele cheiro horrível, pelo menos. Mas eu não gosto de nada nela. Ela foi R$42,00. Então, assim. A bolsa número 5 lá. Que eu acabei de mostrar. Foi R$32,00 e essa R$42,00. Pra mim, essa daqui não supriu minhas expectativas. Tinha que ter sido R$2,50. Assim de miserável. Mas, enfim. Se vocês quiserem, tá aqui no link da descrição. E essas foram minhas bolsas. Letícia, você foi taxada? Eu comprei em duas parcelas, tá? Eu comprei três. Depois comprei mais três. Duas compras, né? Não fui taxada. Tem um avião passando. Não fui taxada. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma